Boa tarde, amigo internauta. Portal Sustentabilidade ao vivo aqui na Flix TV, dia 10 de novembro de 2015. E hoje vamos falar com a colunista Raquel Arantes, que é psicóloga especialista em dependência química, que assina as colunas de dependência química, junto com os queridos amigos Anansi e o Renan, assina a coluna. Hoje nós vamos falar sobre maconha. Raquel, muito obrigado por ter vindo novamente, né? Eu que agradeço a você, a Flix TV, de poder estar aqui. Você está menos nervosa hoje? Está mais calma? Está mais calma. Então está bom. Então está ok. Anansi, por sinal, que dirige o Boracéia, deve estar assistindo ao vivo lá, já que ela está montando a sala de computação que o Portal Sustentabilidade montou para os moradores de rua do projeto do Complexo Boracéia. Nós estamos muito felizes. Nós angariamos equipamentos pela internet, televisor, computadores, impressora. E eu acho que deve ser a primeira sala no Brasil que vai atender o morador de rua para que ele possa localizar seus parentes. Dia 16, agora, às 14 horas, a inauguração no Complexo Boracéia, da primeira sala de computação, acho que do Brasil, para moradores de rua. Então vocês acessem o site, o Portal Sustentabilidade, e nós teremos mais notícias sobre esse projeto gostoso que a gente desenhou, né, Raquel? Muito gostoso. Muito bom. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje, a utilização de maconha. Eu fiquei muito surpreso que vocês colocaram que a maconha, ela é menos, ela influencia menos do que o álcool na caminhada para outras drogas, né? Mas isso não tira o risco do consumo dela, certo? Fala um pouquinho sobre isso. Ela é muito assim, o que se discute muito da maconha? É essa coisa de que ela é muito legal, ela é muito pura, ela é muito natural. É natural, é uma planta. É uma planta. Realmente, ela é uma planta, ela é natural, só que assim, o que é a doença, né? Da onde que vem esse termo? É o uso contínuo e o uso compulsivo da pessoa que vai fazer ela, ela mudar até o comportamento dela na vida dela. Sim. E a rotina toda diária, no trabalho, no estudo, com os familiares, né? Com menor, inclusive, absorção de conteúdo no estudo. Isso, porque assim, fala que é mais demorado a compulsão, fala que é mais demorada a dependência. Pode ser se ficar só na maconha. Geralmente, eles não ficam só na maconha. Não é o que a gente já falou outro dia, não é a porta de entrada, como muita gente acha, né? Sim. Tanto que a gente... Para drogas mais pesadas. É, a gente discute muito essa coisa das drogas, o que é a porta de entrada. É o que satisfaz a pessoa, é o que ela precisa. Naquele momento. Naquele momento da vida dela, naquele momento para ela, né? Qual que é a necessidade dela? A gente falou um pouco do álcool, aquele dia, e vem a maconha como uma segunda porta de entrada. E a gente não vê, a gente que trabalha com isso, não é bem assim que acontece, né? Tem pessoas que são usuários, elas podem ser usuárias sem criar dependência? Tem. Como do álcool, também tem. Sim. O cara que toma um whisky no final de semana, tudo bem. Mas se ele tiver uma garrafa de whisky no escritório dele, para ele tomar todo dia, isso é tido como uma dependência, tecnicamente? Também não. Não? Também não. Ele pode tomar no final do dia com algumas pessoas. Mas se ele não passa, se ele não consegue passar sem aquela necessidade, não é esse o conceito? Ou é difícil o limite dessa mensuração? É, não é nem que é difícil o limite, é difícil assim, não é isso que traça a doença. Tá bom. É um dos traços da doença. É um dos traços. É um dos traços, mas não é só isso. Precisa ver o contexto geral de como que é a utilização daquela droga, ou do álcool, ou da maconha. Qual que é a necessidade da pessoa para utilizar aquilo? É para tentar fazer alguma coisa? Não consegue fazer alguma coisa se não utiliza aquele droga? Ele não consegue namorar porque ele fica químido, ele precisa de um cigarro de maconha. Ou ele não consegue se trabalhar sem se acalmar, porque ele tem que enfrentar a tensão do local de trabalho dele. É isso que você quer dizer? Também é outro traço. E assim, como que fica o comportamento dessa pessoa depois que ele utiliza? Isso também entra para a gente fazer, para fechar um diagnóstico mesmo. Sim. Então, assim, as pessoas veem assim, a pessoa está bebendo todo dia, aquele ali é um alcoolista. Pode não ser. Pode não ser. Aquele que bebe só de final de semana não é. Pode ser que seja. Qual que é a quantidade? Qual que é a necessidade dele? É muito relativo isso. É muito relativo. Então, assim, é muito difícil você ver a pessoa fumando uma maconha, falar que aquela pessoa é um dependente de maconha. Pode não ser. Pode ser só um usuário. Sim. E o do álcool é a mesma coisa, né? Quer dizer, o que caracteriza o usuário é aquele que utiliza fora da dependência, digamos assim. Fora da dependência. Tá ok. São duas questões mesmo. E é muito sério isso. E é isso que fica, assim, eu não falo nem difícil, mas assim, fica complicado as pessoas entenderem, né? Isso mascara um pouco, então, toda essa situação, né? Cria um universo de falta de informação que é nocivo, que acaba levando a pessoa para o consumo exacerbado, digamos assim. E também pode, também, entrar numa... o que acontece muito com o álcool e com a maconha, entrar na justificativa, mas o fulano usa e está tudo bem, ele leva a vida dele e ninguém fala nada. Sim. Fulano bebe o uísque dele, caríssimo, e fica tudo bem, aquele vinho... Mas ficaria melhor ainda se ele não usasse, né? Mas, então, assim, fica... a pessoa justifica muito nisso, né? Eu conheço tanta gente que usa e não é dependente. Sim. Tem muita gente que usa as duas coisas e não é um dependente. Sim. Raquel, eu estou aqui pensando, né? Porque o que acontece? Existe um universo que, por ser algo ilícito no campo da legalidade, né? Dentro das empresas deve ter um contingente imenso de pessoas que são, então, não usuários, mas dependentes. Certo? Existe uma forma da empresa implementar mecanismos para localizar essa situação e minimizar os efeitos? Porque deve dar um índice de ausência no trabalho, quer dizer, deve gerar problemas outros, né? Que não são aparentes para a empresa, mas que gera problemas no relacionamento profissional, na performance profissional. Como é que você enxerga isso? O que seria o ideal? Se é que dá para dar uma resposta... Então, o ideal seria fazer um trabalho de prevenção dentro das empresas e um trabalho de colher dados para ver como é que aquele funcionário, por exemplo, que toda segunda-feira ele falta. Ele tem um atestado médico. Sim. Na sexta-tarde ele vai almoçar e passar mal e vai embora. Sim. É muito típico isso, né? Sim. Existe um padrão de... Mais ou menos. Para quem é o dependente é mais ou menos isso que pode acontecer. E tem algumas empresas que já trabalham com muitos projetos de qualidade de vida. E nisso fica... Pode-se trabalhar com os funcionários para ver. Tem que ter um profissional dentro da empresa para colher esses dados. Não tem como só ser com o chefe... Mas como que vai colher isso daí? Porque assim, eu vou fazer um questionário. Quem usa maconha, coloque um xizinho aqui. Quer dizer, como é que funciona isso? É um trabalho de prevenção mesmo dentro das empresas. Que isso é uma coisa muito delicada de se fazer. Abordar. É delicada até de fazer essa introdução desse trabalho nas empresas, né? Sim. Pode-se dar uma palestra, como eu já fiz várias vezes, de você ir, você falar naquelas semanas da CIPAT, nas empresas e falar sobre as... Só isso vai resolver? Não. Não vai. Você pode até ter alguns... Então, assim, teria o trabalho de prevenção que a gente fala assim, com as chefias, com os departamentos, né? E como que estão os seus funcionários? O que você sente desses funcionários? Geralmente, as chefias, elas sabem mostrar, olha, aquele, aquele, aquele e acontece, sabe, muitas faltas. Costumeiramente, assim, assim, assim. Ou então, fica com o... Chega atrasado de final de segunda-feira. Pode ser que ele não falte, mas chega atrasado. Geralmente, a segunda-feira, ela é típica para o dependente. Por quê? Porque a utilização é maior no final de semana. No final de semana. É? Exatamente. É. Interessante. Fala assim, para o dependente, né? Sim, sim. Tem a pessoa que é o usuário, tem a pessoa que vai almoçar, por exemplo, na frente da empresa e toma uma dose, alguma coisa assim. Se interferir no trabalho, se ele muda o comportamento quando ele adentra a empresa para o trabalho, pode ser uma causa de ser um dependente. Sim. E como é que ele vai desenvolver o trabalho dele? Ele pode causar um... ter um acidente de trabalho? Sim. Porque ele vai... como qualquer droga, ela age direto no sistema nervoso central, vai mudar o comportamento da pessoa. Lógico. Então, assim, o dependente, ele não vai tomar um golezinho só. Pode ser que ele tome duas doses grandes, viradas e isso daí... Sim, no caso do álcool. No caso do álcool. Mas no caso da maconha, quando você disse que na sexta-feira há uma, na parte da tarde, uma ausência mais acentuada, porque ele está indo para buscar? O que que... Ou ele está com uma neura... Ele está numa neura que está precisando utilizar, então ele se sente de fato mal, é isso? Ele se sente mal, ele precisa ir... Ele precisa sair. Tipo, a turma dele já vai sair para ir para algum canto, para uma festa, para alguma coisa. Esses dados eu trago porque são dados que a gente colheu em algumas empresas mesmo, né? Que interessante. Isso pode acontecer. Interessante. O chegar atrasado é o típico deles. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Que é o dia de maior... Se chega em outros dias, então assim fica mais potencializado mesmo para fazer um bom diagnóstico, né? E existe alguma informação estatística do perfil do consumidor? No caso da maconha, é mais homem do que mulher? Da idade de X a Y? Como é que você classifica isso? A idade seria a idade dos 14 aos 21 anos. Hoje em dia está mais ou menos igual o homem e a mulher. Antes era mais homens mesmo. Antes era mais homens. Mas hoje já está chegando perto os dois, né? Sim. Até porque esteticamente é uma coisa... Nem sempre fica tão bonito para a mulher fumando no aspecto da aparência. Talvez eu acho que por isso que... Ou não tem nada a ver. Não, não vou ficar preocupado com a estética. Não tem, né? Ele está num cantinho escondido e tal, né? Geralmente está na turma ali. Está na turma. Então, essa coisa do sexo masculino ou feminino, hoje em dia não tem muita diferença mais não. Já teve, hoje em dia não tem. Tá. E uma outra coisa que me ocorre aqui. Se você está dizendo que dos 14 aos 21 anos é a idade que costumeiramente se utiliza mais a maconha, significa que depois de outras drogas é na caminhada dos 21 anos adiante ou não necessariamente isso? Não necessariamente. Pode, ele pode consumir, começar a consumir outras drogas antes também. A gente dá essa faixa etária, sim, que é o que a gente mais tem, os dados que a gente mais tem. Essa faixa etária dos 14 aos 21. Sim. Começa a sair, começa a fazer turma, começa a namorar, né? Então, a pessoa, para se soltar, precisa de alguma coisa, não consegue se soltar sem a droga. Sim. Mesmo para procurar um emprego, eles utilizam. É perigoso, mas eles utilizam. E ele, essa pessoa, pode não ser independente também. Tá. Ela pode estar fazendo alguma coisa para... É aquela coisa da descoberta, né? O que é a adolescência, né? Ele está descobrindo um mundo que é um mundo que o apavora mesmo, né? A gente sabe disso. Está experimentando outras alternativas. Tem uma coisa assim de... Como é que vai ser a minha vida? O que eu vou fazer? Quem que eu vou ser? Sim. Que profissão escolher essa pressão que tem de, sabe, faz vestibular e tem que passar em tal curso. Ainda existem famílias que ficam induzindo, pressionando o filho para fazer tal curso, ir para tal área, né? E isso daí, se a pessoa tem uma sensibilidade muito grande e se ela já tem uma predisposição a ser ou um usuário ou um dependente, é aí que ela vai instalar. Se ela for um dependente, infelizmente, instala mesmo, né? Desde o primeiro uso. E no caso, como nós conversamos na entrevista anterior, aí a família inteira tem que ser tratada nesse processo, né? Porque a pessoa começa a usar uma droga pesada, né? E a maconha é tida como pesada, já, né? Quer dizer, não adianta ir só o usuário, o dependente, melhor dizendo, né? Que por sinal tem uma expressão que eu achei interessante, é droga adicto, né? Ou droga adicto, é isso? Isso. Quer dizer, aquele que adiciona no seu comportamento a droga, né? É a adição da droga, né? A adição da droga. Por isso que usa esse termo, droga adicção, né? Droga adicção. Então, e aí é necessário que a família participe, então, de uma terapia, né? Sim. Tá. Nesse caso, mas o dependente, o usuário, nem sempre ele vai procurar, né? O auxílio. Como é que fica isso? Adianta os pais irem procurar pra você munir de ferramentas para que eles possam se aproximar do filho, do parente que está usando? Como é que isso funciona, Raquel? Tem as duas coisas. Tem pessoas que resolvem, né? O filho gosta que ele se sente amparado e ele pede essa ajuda. Sim. Ou filho, ou marido, ou esposa, né? Ou mesmo que seja numa empresa, por exemplo, um funcionário. Sim. Ele pede essa ajuda, então, assim, ele precisa, isso daí resolve. Como tem aquele que ele não quer ajuda porque ele acha que pra ele está tudo bem. Que aquilo está normal. Que aquilo é normal. Então, assim, aí a gente trabalha, a gente, geralmente, nesses casos, a gente indica o tratamento mais pro familiar. Ah, é? Pra ele suportar essa ausência de quem deveria se hidratar também. Porque a pessoa, quando ela não quer o tratamento, é muito difícil, ela não vai ficar, ela não adere. Porque pra ela, ela tá ali, sabe? Ela vai... Exceto se ela cair um pouco mais, né? Pode ficar na mesma situação. Pode ficar na mesma situação. Pode ficar. Mas, assim, ela vai manipular muito. Ela vai manipular... Até se ela estiver num grupo de autoajuda, ela vai manipular as histórias dela. Ela vai manipular na psicoterapia. Porque ela precisa acreditar que ela não tem nenhum mal com aquilo ali. Sim. Porque o manipulador, ele é assim, ele fala aquilo que ele... Ele acredita piamente naquilo que ele tá falando. Então, vira uma verdade. Sim. Então, assim, como que você vai ficar... Ele tá achando, de fato, que não faz mal, né? Ele não tá mentindo. Ele tá convencido daquilo. Mesmo que... Ele pode até achar, Roberto, que faz mal. Mas, ele se convence, ele convence o outro de que aquilo ali não tá mudando nada. E, no caso da cocaína, existe o conceito, a informação, né? Eu sou leigo no assunto. Se eu estiver errado, você me corrige. Que é possível que ela tenha muitas misturas e traga prejuízos maiores ainda, sequelas maiores ainda. Na maconha existe também isso? Isso quer dizer, existe aquela que é mais ou menos pura, com maior ou menor agressão ao corpo físico? É, já existe, sim. Já existe? Já existe. E... Onde ela é feita, né? Como é que ela é preparada? Sim. Então, assim, essa coisa de que é só a erva natural, já... Isso é... Já não tá mais só, assim. É romantismo, é romantismo do passado, vamos chamar assim. Mais ou menos isso. Então, assim, não que não exista a pura, existe também. Mas existem as que eles já misturam algumas outras químicas, né? Por exemplo, o que pode vir misturado? Outras folhas? Pode ser outras folhas, pode ser até algum produto químico mesmo. Que a gente, assim... É muito difícil a gente ter acesso a tudo isso. É, isso que a gente vinha conversando. Eu gostaria tanto, eu tô até procurando um contato dentro da polícia, né? Pra que trouxesse aqui os produtos, se é que é possível legalmente fazer isso, né? Até porque eu não conheço, eu sou sincero, não tô aqui fazendo apologia de santo e beato, não é isso? Mas como eu não conheço, eu queria ver como é que é isso daí, né? Quer dizer, como é que é o produto, a cara do danado, né? E você, então, tem essa dificuldade também, né? Porque você não tem acesso a essa informação tão facilmente, porque isso é caso de polícia, de uma certa forma. Dessas misturas é muito difícil. É difícil. Fica muito... fica nebuloso o que a gente fala, né? A gente sabe que tem, agora o que é que vai, tudo que vai é muito... é muito difícil de saber. É muito difícil. Você vai fazer um curso de engenharia química pra entender isso, né? Eles têm, ó... Por exemplo, assim, se mistura muito, por exemplo, a maconha com o crack, né? Eles misturam muito, faz essa mistura. Mas na folha, no cigarro, ou ele consome as duas coisas juntas? Faz tudo junto. Faz tudo junto. Faz isso, existe mesmo, né? Tá. E o consumo junto com o álcool é um binômio muito comum também, né? Muito comum. Embalada. Muito comum. Fora as outras... Ele começa com o álcool, né? Pra dar uma desinibida e tal, e fica mais assim, e fala, bom, agora vou usar um cigarro. Essa que é a... Se vai, por exemplo, numa balada, por exemplo, o esquenta faz em casa ou na casa de amigos, né? O esquenta é o start, é o... É tomar alguma coisa ali. Sim. Ou pra não gastar tanto na balada, alguma coisa assim. Ou leva nas garrafinhas mesmo. E depois, infelizmente, é assim. A gente ouve muita história. O que vier, a gente tá enfrentando. A gente tá enfrentando. Quer dizer que o jovem, quando... Isso pra orientar os pais, né? Os jovens que mesmo que de comportamento... Vamos classificar como exemplar e meninos de boas famílias e tal. Boa família não no sentido... No sentido honesto mesmo. Amplo da expressão. Se ele tá tomando alguma coisa em casa, pode se considerar... Antes de sair, pode se considerar um mau sinal em geral. É um pouco... Não dá pra generalizar isso. Não dá pra generalizar. Não dá. Sim. Porque tem pessoas que fazem isso, mas... Pra não gastar na noite e fica na boa. E ficou na boa. Então, é... Não tem assim... Não dá pra generalizar. Quem faz isso, vai fazer aquilo. Tá. Tem diferença. Infelizmente, se fosse tão claro assim, o trabalho nosso com os familiares ia ficar até mais assim, mais direto pra gente falar, olha, o teu filho pode olhar porque ele tá com problema. Mas não... Não tem esse perfil. Não tem. E existe assim uma droga que é mais adequada pro perfil psicológico da pessoa? Por exemplo, o cara que é mais tímido tem a tendência de usar mais não sei o quê. O cara que é mais isso e vai usar não sei o mais o quê. É isso daí. Tem. No caso da maconha, ela é mais utilizada para um perfil psicológico de pessoas? A maconha, como ela é uma droga que é classificada como perturbadora, alucinógena, né? E também ela entra no quadro depressivo. A pessoa entra no quadro depressivo. Então, as pessoas, sabe, com tendências mais... Sabe aquela pessoa mais quieta, que tá lá no canto dela, quer ficar na... Quer ficar na dela. Na dela. Esse é o perfil da pessoa que se utiliza mais... Geralmente. De maconha. É lógico, não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Sim. Tem pessoas que você vê assim, pessoas que têm profissão que é extremamente... Que a gente fala de euforia. Tensa, de euforia. E que usa maconha. Mas, assim, o mais comum seria isso. Mas não é também uma regra geral. Para que a gente faça uma... Uma analogia, né? Aquelas pessoas que estão no 220 o tempo todo. Ele tem a tendência... Ele só vai usar maconha se ele achar que ele tem que baixar um pouquinho o ritmo dele. É isso? Isso quer dizer? Se ele achar que ele tá muito acelerado. É esse o raciocínio ou não? Não necessariamente. Só se ele já é um usuário. Só se ele já... A gente fala, a pessoa que tem uma... Que é muito eufórica, né? Geralmente ela vai mais pra linha da cocaína. Da cocaína. Mas isso não impacta ainda ficar mais eufórico? Mas ele quer isso. Ele quer isso? Ele quer. Pra ele é bom. Ele pode, assim, no final da noite tomar alguma coisa de álcool e fumar maconha pra dar uma desacelerada. Mas, assim, depois de ter usado. Depois de ter usado. A droga de preferência que é a primeira que seria a cocaína, né? Tá. No caso do uso da maconha, existem comprovações do efeito no campo do estudo dos jovens. Você falou de 14 a 20 anos, que é uma faixa etária escolar, né? O que você poderia falar sobre esse impacto? A pessoa, ela fica um pouco mais... A gente fala que ela fica com o pensamento um pouco mais lento, né? Então, assim, é... Sabe aquela coisa de procrastinar muito? Sim. Depois eu faço. Sim. Toma a decisão depois. Deixa pra depois. Depois, é. Isso é muito comum de acontecer. Sim. Sim. Não é que é uma regra geral também, mas é muito comum de acontecer. As escolas, como é que você tá enxergando... Vamos separar... Eu vou falar primeiro de escola particular, né? Como é que você tá enxergando isso no tratamento e como as escolas estão trabalhando nesse... Há muito que caminhar ainda, né? Há muito que caminhar. Muito. É aquilo que eu falei das empresas. Não existe um trabalho preventivo ainda. Que é isso, que sabe que é uma luta. Nós profissionais que trabalhamos nessa área, que a gente gostaria que tivesse mesmo, né? Sim. Porque fica muito a desejar. É mais assim, deixa de lado do que vamos ver o que a gente pode fazer. Sim. Entendeu? É um assunto intocável ainda. É um assunto proibido, né? É ainda proibido, né? Puxa vida, que equívoco social esse, né? Porque é uma doença, né? Sim. Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como doença, né? Mas a sociedade é muito difícil ver com esses olhos, né? Sim. Ainda tá, a gente fala que a gente já tá engatinhando ainda nesse... Esse cara é um drogado, ele é uma pessoa socialmente exclusa, né? Ele não é uma pessoa que está doente, né? Por mais que ela queira, ela esteja... Eu já vi algumas pessoas falarem isso. Ele usa porque quer, né? Isso é uma meia... É. Ele usa porque quer, mas ele precisa. É uma coisa muito complexa, né? Então, infelizmente, é muito pejorativo, né? Ele é tratado como uma pessoa que é nada. Sim. Ele pode se tornar um nada se ele continuar na doença. Sim, nesse caminho. Nesse caminho. Então, assim, o que a gente mostra, assim, o que é o trabalho de recuperação... Porque a pessoa tem chance na vida dela. Sim. De fazer muita coisa. Sim. É diferente, por exemplo, aí a pessoa pode... E isso eles comparam muito. Por que o usuário pode usar a vida toda e a vida dele não muda? Porque a necessidade dele é diferente. Ele usa aquilo ali como uma coisa, assim, social, né? E ele não precisa daquilo para viver. Ele não tem aquela necessidade... Eu entendo. Essa justificativa, por sinal, com todo o respeito aos usuários de qualquer tipo de... Todo mundo tem seus pecadilhos e não estou aqui entrando no mérito da questão do julgamento moral, né? Mas eu já vi pessoas que, por exemplo, utilizam nicotina, cigarro, né? Eles falam, mas nunca me fez mal. O cara pode fumar 30 anos e, de fato, não vai morrer, talvez, por conta do cigarro. Mas que ele vai parar de jogar futebol mais cedo, que ele vai parar de subir escada mais cedo, que ele vai brincar menos com o neto. Ou seja, terá um impacto, certamente, na saúde. O tamanho do impacto não se sabe. E isso vale nessa linha de raciocínio para a maconha, especialmente. É, os malefícios, eles são muitos. Sim. Se você for apontar todos os malefícios de tudo... Você falou da nicotina. A nicotina, as pessoas dão muito pouco valor para... Para o estrago que ela faz. Para o estrago que ela faz. Até porque ela é lícita. Até porque ela é lícita, né? Assim como o álcool. Todas as pessoas vão ter problemas de respiratório, de pulmão, porque... Talvez não. Sim. Talvez não. Isso não quer dizer que seja algo saudável, né? Não quer dizer que seja saudável. Raquel, acho que nós teríamos muito ainda que falar aqui, mas você vai voltar outras vezes, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Estou aprendendo tanto com vocês, né? É engraçado que algumas pessoas começam a escrever para o portal, mesmo para mim, WhatsApp e tal. Como se eu fosse a pessoa que pudesse dar opinião. Eu falo, olha, eu só estou conduzindo esse debate, não compete a mim essa tarefa. Mas eu fico muito grato pelo seu trabalho, o quanto você está valorizando o portal. A Nancy, o Renan, que é um sumido e não aparece. O Renan não aparece. Um fugitivo, né? Mas nós vamos arrastá-lo aqui para a próxima entrevista, tá? Querida, muito grato. Eu agradeço mais uma vez também a Flix TV, você e esse trabalho que a gente possa levar alguma coisa para as pessoas. Eu acho que já estamos. E que possa cooperar de alguma maneira, né? A intenção é essa. Já está fazendo isso. Amigo internauta, aquele que é o usuário do portal Sustentabilidade, né? Que curte pelas páginas do Face, pelo Twitter. Muito obrigado. Hoje nós falamos sobre o uso da maconha, os problemas que isso traz para a sociedade. E em breve nós retornamos aqui com a Nancy, com a Raquel, que são os colunistas do portal Sustentabilidade, para falar sobre dependência química. Um grande abraço e até mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto